Música Aqui no bar não é nóis, é agente Bairro 13 não é nóis, é agente Tropa do Flamengo para os fúzios de presente Tropa do Flamengo para os fúzios de presente Faz o sinal do três, não é nóis, é agente Nossa tropa é pesada, por isso eu solto a voz É agente, senha sai de nóis E aí dois P do Dengue, tu trabalha pra gente Trabalha pro DCP, porra Aqui no bar não é nóis, é agente Bairro 13 não é nóis, é agente Tropa do Flamengo para os fúzios de presente Tropa do Corinthians para os fúzios de presente Faz o sinal do três, não é nóis, é agente É agente, é agente É agente, é agente Nossa tropa é pesada, por isso eu solto a voz É agente, senha sai de nóis É a ideia, gente